Agora, no Bom Dia Ivinhema, Plantão 193, diretamente do Corpo de Bombeiros de Ivinhema. As ocorrências das últimas 24 horas e sempre uma dica de interesse da comunidade. Plantão 193, aqui na 104. Bom dia, amigos e ouvintes. Passamos agora às ocorrências que movimentaram o plantão aqui da nossa unidade do Corpo de Bombeiros Militar da nossa cidade de Ivinhema. Na data do dia 13 para o dia 14 de nove de 2022. Ontem, por volta das 16 horas e 30 minutos, a guarnição de serviço deslocou até o bairro Trignan, lá na rua 13, aproximadamente na rua 13, para o atendimento a uma emergência psiquiátrica. Lá encontramos o senhor CS, data do nascimento de 14 de 13 de 1998, que se encontrava agressivo e deambulando pelas vias. Colocando aí, as pessoas estavam até com medo dele, que estava com um pedaço de porrito na mão lá, um pouco desorientado. E a guarnição chegou lá e teve necessidade de conter o mesmo, conseguimos conter o mesmo com sucesso. Mebulizamos e transportamos o mesmo para o hospital municipal, ficando aos cuidados da equipe de plantão. Hoje, por volta das 6 horas da manhã, ali no bairro Água Azul, a guarnição de serviço deslocou ali na projetada 2 para transportar a vítima, o senhor de idade AMS, de 70 anos de idade, que apresentava forte crise convulsiva. O mesmo ficou também aos cuidados da equipe de plantão, ali no hospital municipal. Está saindo de serviço o sargento Mariel, quem vos fala, sargento Marcio Leite, sargento Modesto e soldados Lucas. A todos os amigos ouvintes e internautas, um excelente dia. A todos os amigos ouvintes e internautas, um excelente dia.